Olá, olá a 22 pessoas que estão do outro lado, espero que sejam 22. Nós vamos falar de uma sessão sobre investigadores e comunicação e a relação entre comunicadores e investigação. Temos aqui cinco apresentações muito breves, três minutos. Eu vou apresentar já alguns, vocês têm nas sondagens, o Manuel Valença já criou um sítio de votação que eu podia que começassem só no fim das apresentações todas, que é para haver equidade. Foi uma das coisas que, desculpa lá, isto aumenta o meu tamanho, que eu podia que cumprissem. Há as pessoas que estão a apresentar, quem vai passar a apresentação é o Manuel, conforme combinamos, e o Manuel também vai avisar aos três minutos para terminarem e eu pedia que cumprissem mesmo esses três minutos. Os restantes, enquanto cada pessoa está a apresentar, pedia que desligassem o micro e a câmara para não haver confusão. E apresentando a Ana Carvalho, que foi assim que ela disse que queria ser chamada, que vem da Universidade de Coimbra. a Carla Sousa, que vem da Beira Interior, do Labcom, a Marta Santos, da Universidade de Lisboa, a Aline Grupilho, eu penso que é assim que se diz o nome, também vem da Beira Interior, e a Caroline Dalmato, não faço a mínima ideia se é assim que se diz o nome, que vem da Universidade de Coimbra. Os títulos estão aí ao lado, vocês têm acesso, eu não vou perder tempo, acho que mais vale, perdemos tempo depois, perdemos não, ganharmos tempo no debate, portanto eu vou pedir primeiro a Ana Carvalho que inicia a apresentação, e nós vamos todos calar e depois passamos ao seguinte. Três minutos, apenas três minutos, imaginem de repente ser desafiados a condensar quatro ou cinco anos de trabalho de doutoramento, uma tese com mais de 80 mil palavras que demoraria mais de nove horas a ser apresentada em apenas três minutos e para um público em geral. Este é o desafio que lançamos aos estudantes de doutoramento da Universidade de Coimbra com a competição Three Minute Teases Competition. Como é que veio, de onde é que veio este desafio? Foi criado pela Universidade de Queensland na Austrália em 2008 e dez anos depois foi trazido para o Coimbra Group, uma rede de 41 universidades europeias das quais a Universidade de Coimbra faz parte. A universidade juntou-se e teve duas edições, em 2019 e 2020, como percebem, completamente diferentes. Mas o que pretendemos trazer para a universidade com esta competição? Desenvolver competências transferíveis, ou seja, promover a capacidade de comunicar ciência para diferentes públicos, dos nossos estudantes de doutoramento e assim que falem melhor em público, que sejam capazes de promover a literacia científica e diminuir a desinformação. E como acontece? Qual o processo por detrás do Three Minute Teases Competition? Consiste em quatro fases, duas delas que acontecem diretamente na Universidade de Coimbra. Uma, a candidatura, em que os estudantes enviam o seu vídeo, que vai ser avaliado por um júri multidisciplinar, onde os melhores 20 entram na segunda fase. Uma final, em direto, em que os estudantes apresentam em três minutos a sua tese e daqui sairá o representante, o melhor vídeo que irá representar a Universidade de Coimbra no Coimbra Group, para que depois se junte aos restantes das outras universidades. E na finalíssima, com três vídeos, cheguemos então ao vencedor dessa edição, desta competição internacional. E quais são as grandes diferenças? O que é que aconteceu em 2019 e em 2020? Passámos do presencial para o online. E a grande diferença foi ao nível da formação. Nós queremos mais do que uma competição. Queremos dar formação aos nossos estudantes de doutoramento para que, de facto, desenvolvam estas competências de comunicação. E, de facto, 84% indica que esta formação de dois dias que tiveram oportunidade de frequentar deve fazer parte dos seus programas de doutoramento. Para além disso, afirmaram também que esta competição lhes dá a possibilidade de contactar com colegas de outras áreas, que de outra forma não teriam, possivelmente, possibilidade de contactar. Assim sendo, com este desafio que lançamos aos nossos alunos em apenas três minutos. Sim, só três minutos. Mas, na verdade, é com pequenos desafios que promovemos grandes mudanças. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Vamos passar já, então, para a Carla Sousa, que vem do lado como da beira interior. Manuel, podes passar, então, o segundo. Ok, muito obrigado. Carla, o Paulo que é teu. Boa tarde a todos. Na atualidade, à ciência são atribuídos aspectos positivos e negativos. Em relação aos primeiros, a ciência é imputada a responsabilidade de contribuir para o bem-estar da população, alavancar o progresso econômico e social de países e empresas, entre outros. Em relação aos aspectos negativos, a ciência é acusada de promover a desigualdade entre países, ser causadora de poluição ambiental, comportar problemas de segurança e risco que geram no cidadão desconfiança nas instituições científicas e tecnológicas. Para combater esta desconfiança, é muito importante que os investigadores estejam preparados para transmitir à sociedade em geral os resultados da sua investigação. Mas, num contexto profissional no qual são exigidas inúmeras tarefas aos investigadores, estarão eles conscientes desta necessidade? E esta será a sua prioridade? Assim sendo, analisámos o caso de um projeto de investigação na área da engenharia, que está a ser desenvolvido na Universidade da Beira Interior. No EMA10, divulgamos as atividades e resultados do projeto através de vários meios, website, redes sociais, meios de comunicação social, presença em feiras como, por exemplo, a Qualifica ou então a Futuralia, através da observação direta e do questionário aos investigadores do EMA10, constatámos que os cientistas apresentam, ainda, dificuldades em comunicar ciência para públicos não especializados. No mundo onde impera a desinformação, a questão que se levanta é perceber quais as estratégias que podemos usar para sensibilizar os cientistas para a necessidade de comunicar a ciência que produzem a públicos não especializados. Era, de facto, aqui esta a questão que gostaria de deixar para todos refletirmos. Termino assim a minha apresentação e muito obrigada. Obrigada, Carla. Vamos já para a Marta. Marta, o palco é teu. Por favor, Manuel. Obrigada. Quem trabalha em comunicação de ciência na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, como é que nós podemos envolver e mobilizar esta comunidade? Em novembro de 2019, eu, a Raquel Povas, na altura ao Silvio Mendes e agora ao João Retré, convidámos todos os que trabalham ou são interessados por esta área na Ciências da Lisboa a participar de uma reunião informal para formarmos comunidade. Foi assim que nasceu a Comunidade de Comunicadores de Ciências da Lisboa, um projeto da área de Comunicação e Imagem da Faculdade, que ainda está na sua infância e em que procuramos promover a partilha de conhecimento, de boas práticas e também o que possa ter corrido menos bem para refletirmos em conjunto em como melhorar. Para isso, a primeira iniciativa que organizámos foram e são os Encontros em Comunicação de Ciência. Já organizámos nove destes encontros, envolvendo no total 23 oradores, mais de 600 participantes e abordámos temas como jornalismo de ciência, ciência cidadã ou comunicar ciência para jovens, por exemplo. Possivelmente alguns de vocês já terão participado nestes espaços de diálogo, começaram por ser dirigidos apenas à comunidade, mas aproveitámos este constrangimento de passar para o online como um desafio para abrir portas a todos. Em novembro de 2020, assinalámos o nosso primeiro ano de existência e lançámos um inquérito à comunidade, em que recebemos 64 respostas. 80% ou mais classificaram como bom ou muito bom os temas e a relevância dos oradores dos encontros, entre outros aspectos. E quando perguntámos se consideram que os encontros têm sido relevantes para o seu percurso profissional, entre 1 e 10, em que 10 é muito relevante, 72% assinalaram 7 ou mais. Nas respostas a este inquérito identificámos também uma necessidade da comunidade, mais formação em comunicação de ciência. Foi assim que nasceram, em abril deste ano, as formações em Sci-Com, A nossa mais recente iniciativa, numa aposta para aprofundar as capacidades em comunicação dos nossos investigadores, docentes e estudantes. Já realizámos duas formações, no total com mais de 30 participantes, e vamos continuar a apostar em novos temas. Em desenvolver esta iniciativa só tem sido possível porque a comunicação de ciência já era, e agora continua a ser, uma prioridade para as ciências de Lisboa. O nosso trabalho devem dar continuidade ao muito que já tem vindo a ser feito na comunidade. Para o futuro, além de continuarmos a dinamizar os encontros e a formações, queremos alargar a comunidade, reforçar a comunicação com ela, e também conhecer melhor as práticas, motivações e limitações face à comunicação de ciência. Para juntos, fortalecermos esta comunidade e comunicarmos mais e melhor a ciência de excelência que se faz em Ciências de Lisboa. Obrigada. Obrigado, Marta. Vamos passar para o seguinte, que é a Aline, que vem da UBI, da Universidade da Beira Interior, apresentar. Aline, o... Aline, o... Só para verificar se estão me ouvindo e me vendo. Vamos lá, então, exercer essa nossa capacidade de síntese. Eu sou a Aline, né? Sou a bolseira aqui do Labcom, do Laboratório de Comunicação e Arte da Universidade da Beira Interior. E o que foi me colocada foi uma tarefa para nós tentarmos dinamizar um pouco mais a presença do Labcom nas redes sociais e a comunicação de ciência dos nossos investigadores. Então, a partir de outubro de 2020, foi traçada uma nova estratégia para essa comunicação de ciência nas redes sociais, que envolvia duas abordagens. A primeira era uma intensificação da divulgação da produção científica dos membros, composto por 51 investigadores, e depois, estreitar o relacionamento com a comunidade local e também alcançar mais os investigadores localizados em outros países. Sendo assim, a partir de novembro de 2020, o nosso objetivo e o nosso trabalho passou a ser pautado para alcançar um fluxo contínuo de comunicações e um maior envolvimento do público-alvo, que são os nossos investigadores, e traçamos a meta de três posts semanais. Depois, dividimos esses posts em categorias e formatos diferentes para nos permitir analisar quais temas e assuntos e formatos teriam mais reações e encontrariam mais receptividade. Hoje, posso dizer que já ultrapassamos em muito essa meta de três posts semanais, há dias que nós fazemos três posts só num dia. E sentimos já no mês de abril algum resultado com relação a essas duas abordagens. Nós tínhamos, em outubro, mil duzentos e trinta e cinco seguidores no Facebook. Em abril desse ano, nós tínhamos mil setecentos e sessenta e um. Agora, nós já estamos nos aproximando dos dois mil. E no Instagram, nós tínhamos trezentos e setenta e dois seguidores, e hoje estamos ali na casa dos quinhentos e novento. Hoje, abril de dois mil e vinte e um. Ao longo desse período, que dá pouco mais de cinco meses, obtivemos mais de setenta mil reações nessas redes sociais, mais de mil e seiscentas visualizações, quase quatro mil cliques nas nossas postagens e no nosso site, porque sempre direciona para lá. O que nos leva a acreditar que essas duas abordagens têm resultado, né? Têm surtido algum efeito. Obviamente que os desafios ainda são enormes, em termos até de envolvimento desses investigadores, mas podemos dizer que a Covilhã, hoje, engloba o maior número de acessos, seguida de Lisboa e da Guarda. Entre os países, Portugal segue em primeiro lugar, depois Brasil, Espanha, França e Reino Unido, que acedem mais às nossas publicações nessas duas redes sociais. Isso sugere que as abordagens adotadas estão conseguindo melhorar a internacionalização do Labcom ao mesmo tempo em que a unidade consegue falar com a comunidade local. Obrigada a todos. Vamos passar, então, para a última apresentação, que é da Caroline. Me vê bem? Me ouvem bem? Estamos a ouvir... O slide já está pronto. Força, o palco é teu. Boa tarde a todos. Eu sou Caroline Delmaso, gestora e responsável pela comunicação do ReSeed. É um projeto de cinco anos que decorre na Universidade de Coimbra e é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. A gente investiga as alterações na agricultura na Península Ibérica, sobretudo depois da chegada das sementes dos novos mundos, das Américas, aqui na Europa. O milho, pimento, tomate, abacate. Nós começamos em novembro de 2018 e lá no início a gente já fez um plano de comunicação, como é que a gente ia trabalhar a comunicação com todos os públicos. Olha, um dos principais canais é a nossa página no Facebook. Pelo gráfico que vocês podem ver, a gente já fez 186 posts em dois anos e meio. A gente usa três línguas, português, espanhol e inglês. Inglês para assuntos mais gerais, para quando falamos mais de Portugal, português e a mesma coisa com Espanha. A gente faz posts sobre os eventos que a gente participa, as ações que a gente organiza. Só que há dois tipos de posts muito especiais, que é sobre as fontes históricas e sobre as sementes, que é o nosso objeto de estudo. Em todos os posts, e sobretudo nesses dois, a gente quer fazer a ponte entre o conhecimento científico e a vida das pessoas. Nós escrevemos os textos, pesquisamos as imagens, com as quais as pessoas possam se identificar, textos que sejam gostosos de ler, que tenham uma boa história para contar, mas com informação científica, porque isso não é uma página de curiosidades. E a gente tenta usar sempre uma linguagem que se aproxima do dia a dia desse público geral, só que com muito rigor científico. Como fazer isso? A gente criou a prática do embaixador do post. A gente decide o tema, e após a decisão do tema, eu inicio uma discussão, uma parceria com o investigador. Juntos a gente vai discutir a melhor abordagem, as informações científicas mais relevantes, a forma de relacionar o tema com o dia a dia das pessoas, as informações atuais que a gente pode acrescentar, estatísticas, propriedades nutritivas dos alimentos, e as melhores imagens, sejam elas ilustrações científicas do século XVIII, mapas antigos, mapas atuais, fotos atuais. Eu escrevo o texto, e o embaixador ajuda na revisão. E o resultado dessa parceria, entre o profissional de comunicação, que sou eu, e o investigador, que é o embaixador do post, está aí nesses números. Os cinco posts que a gente teve maior alcance e potencial no Facebook foram feitos com o embaixador do post. E dos três que tiveram, e dos cinco que tiveram mais engajamento, três também foram feitos. São esses que estão em cinzento, que vocês podem ver. Esse processo dá trabalho. Às vezes a gente passa um dia todo discutindo uma frase, discutindo um termo, mas o resultado tem sido muito positivo, não só em números. O envolvimento direto deles, dá para perceber que eles estão se sentindo parte do processo, que eles aprendem sobre comunicação, e passam a valorizar mais o trabalho. Os figos, podem ver pela imagem, foi o tema que até hoje mais encantou os seguidores do Receive. E eu os convido a seguir a nossa jornada, seja no Facebook, no Twitter, onde também nós estamos, no nosso site e no nosso blog. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina. Manuel, podemos tirar as apresentações, estamos todos aqui, com as carinhas todas. Podem ligar agora as câmeras, eu só podia que desligassem o som, só quando tiverem mesmo que responder. Manuel, para acompanhar as questões, eu deixo-te algum tempo para encontrá-se as questões que estão aí, que possam ser relevantes. Eu tenho aqui algumas perguntas, se precisas de tempo ou não, porque podemos partir já para as perguntas. Júlio, é como quiser, aqui ao lado, eu coloquei, não sei se consegues ver aí, eu coloquei por ordem de votação, portanto, a primeira que aparece é sempre aquela que está por ordem mais votada. Não sei se... Aqui ao lado, eu não sei onde é que estás aqui ao lado, estas... Se colocares na seta em cima, tens uma... Não consegues ver o chat. Os populares, ok. Ok, já estou a vê-las. Ok. Não, não estava a ver, era que dava uma ordenação. Ok, tudo bem. Muito obrigado. Está aqui uma pergunta para a Marta, do João Gaspar, eu vou... Aliás, há duas para a Marta, que é sobre a evolução, uma é sobre a evolução da criação de projetos desde novembro e 2009, e uma outra é o espectro da audiência. Quem é que tem aderido, qual é o perfil dos públicos que tem aderido mais ao vosso projeto? Ok, obrigada. Estou aqui também a espetar. Obrigada, Bruno, e obrigada, João, pelas perguntas. Começando pela pressão do Bruno, se notamos alguma evolução no interesse da comunidade, da faculdade? Nós temos notado a nível qualitativo, nós não temos ainda avaliado em termos quantitativos, apenas qualitativo, mas notamos nas respostas que recebemos ao inquérito, por exemplo, ao final do ano, não só o apreço pelo projeto, como muitas sugestões, e este inquérito foi lançado só à comunidade, portanto, não a pessoas de fora que também assistem agora aos nossos encontros, mas apenas a pessoas da faculdade. Notamos muitas sugestões de projetos, de novas iniciativas dentro da comunidade que gostariam de levar a cabo novas ideias, conteúdos para produzirmos para os investigadores, para os estudantes, e então, nesse sentido, nós notamos uma evolução do interesse e depois nós gostaríamos também, é uma das coisas que queremos fazer, a quantificar um pouco mais e a perceber um bocadinho mais o interesse dentro de cada área na comunicação. E passando para o João, porque também não quero tomar muito tempo em relação ao resto das perguntas, também de forma qualitativa e não quantitativa, o que nós notámos foi para já um aumento da audiência e depois notámos não só investigadores como estudantes e um pouco de todas as instituições no país, como também houve um ou dois encontros e um deles decorreu em inglês que tivemos pessoas de outros países também, porque era um encontro com um espectro mais alargado e conseguimos chegar a outros países. Notamos que não são só comunicadores, mas temos também investigadores interessados e eu aqui queria só fazer um à parte de dois segundos, porque isto foi um trabalho que também o Manuel não participou nesta comunidade, mas começou quando trabalhou na Faculdade de Ciências também a mobilizar a comunicação de ciência na faculdade, faça o que já se fazia, portanto, nós vimos na senda do que já vinha a ser feito. Há aqui uma série de perguntas para a Ana. Algumas delas são sobre o tipo de suporte, vídeos, etc., que recebem e uma outra que eu acho que é capaz de ser interessante é se dá para haver adesão para além de vocês, propriamente ditos. podes responder a estas duas perguntas, por favor? Claro que sim. Obrigada, Júlia, obrigado a todos pelas vossas questões. Em relação ao formato, na verdade, isto é um bocadinho, tem que ser ainda mais simples do que aquilo que vocês podem estar a pensar. O vídeo não pode ser de todo formatado, não pode haver cortes, o vídeo tem que ser gravado por completo sem qualquer tipo de edição e os alunos têm a oportunidade de ter, tal como tínhamos hoje nós aqui, os três minutos e um único slide. Ou seja, eu escolhi ainda mais estas breves porque acho que tinha tudo a ver e relacionava-se imenso com o nosso formato no 3 minutos 10. Por isso, nada de cortes, um slide e não podem cantar, não podem apresentar qualquer tipo de objeto associado, por isso, são eles, a câmera à sua frente e apenas 3 minutos e um slide, se eles assim o pretenderem. Relativamente à possibilidade de outras universidades se poderem juntar, tal como partilhei convosco, isto faz parte deste consórcio de 41 universidades, o Coimbra Grupo, da qual apenas a Universidade de Coimbra em Portugal faz parte. O que não quer dizer que mesmo que não se possam juntar aqui a este formato de 3 minutos 10 com esta formatação bem definida que vai de Queensland, não quer dizer, Marta, que acho que foste tu que lançaste a pergunta, que nos possamos juntar e porque não fazer aqui uma edição portuguesa num formato que nos parece adequado e porque não lançar aqui um novo desafio aos nossos estudantes, doutoramente ao outro público que nos pareça o mais adequado. Fica o desafio, Marta. Enquanto vamos respondendo às perguntas, pedia para começarem a votar nas sondagens que foram criadas pelo Manuel, qual foi a apresentação que mais gostaram desta sessão. por favor votem, eu não vou votar, vou tentar ser isento e o Manuel também não vai votar, mas por favor quem está a assistir vote. Eu tenho aqui algumas questões que vou começar a pôr. Captação, nós estamos aqui a falar da relação sobre investigadores, eu vou pôr isto para a mesa toda, depois se calhar vou indicar algumas pessoas. Nós estamos aqui a falar da captação de investigadores, isso para mim foi em algumas situações foi claro, para outras não foi tão clara e eu vou passar a enumerar algumas. No caso da Carla, como é que se processa a vossa captação de investigadores no vosso projeto? No caso da apresentação 5 da Carolina, vocês têm, eu percebi que vocês têm os embaixadores, primeiro como é que os recrutam, têm embaixadores envolvidos diretamente na edição de alguns poços, mas pelo que eu percebi também há poços que não são, não têm envolvimento dos investigadores. deixo estas duas já em cima Marta, já agora, eu acho que tu me esclareceste um pouco também sobre que isto originalmente é quase uma coisa de comunidade de comunicadores, mais do que uma comunidade de investigadores e a determinada altura ela alarga-se para os investigadores que também de certa maneira fazem, eu gostaria de terem bocado este diálogo porque uma das coisas aqui que nós temos, que estamos aqui a discutir é primeiro, qual é o conceito do comunicador que eu acho que é uma das coisas que temos que ter aqui, dois, qual é a função do comunicador e qual é a função do investigador no meio disto tudo e eu acho que era interessante discutirmos um pouco estes pontos aqui. Antes de responder, Julio, é só para dizer nós já são 14h26, nós temos poucos minutos. 4 minutos. É só para orientar. Vamos passar, Carlos, envolvimento de investigadores, eu vou aqui seguir a minha linha de visual. Carla, qual é o vosso real, como é que os recrutam, qual é o verdadeiro envolvimento de investigadores no processo? Portanto, antes de mais, agradeço uma questão relativamente ao envolvimento dos investigadores. Portanto, o projeto EMA10 é um projeto na área da engenharia que tem quatro linhas de investigação. Portanto, a eficiência energética, materiais avançados, otimização de produto e depois há a nossa linha de investigação que é a comunicação e disseminação. Portanto, nós aqui tivemos a responsabilidade tal como eu disse, de divulgar as atividades e os resultados deste projeto e temos também uma vertente de investigação que está relacionada com a transferência de conhecimento e tecnologia dos investigadores para as empresas da região centro. A captação dos investigadores foi muito fácil. Deste projeto fazem parte 55 investigadores e, portanto, foram esses investigadores que fizeram parte deste estudo, não é? Exceto, e importa referir, exceto os investigadores da área, da linha de investigação, da comunicação e disseminação. muito obrigada pelo ouvido. Obrigada pela questão, Júlio. É verdade, eu escolho o embaixador de acordo com o tema, ou seja, qual dos meus investigadores dentro da minha equipa tem mais proximidade com aquele tema específico? Por que eles não participam dos outros posts? Porque os outros normalmente são coisas muito específicas de comunicação, no sentido de dizer houve aquele evento, houve essa participação. Eles são envolvidos no processo onde a gente fala um pouquinho mais da investigação em si, quando a gente quer aproximar a investigação, que é o tema científico em si, até das pessoas. Então eu escolho de acordo com o tema, qual é o investigador mais próximo daquele tema? Aí a gente senta e começa o processo e já respondendo a questão que foi colocada pela Raquel, normalmente, não é o tempo todo, mas entre um dia, um dia e meio, entre o primeiro momento em que a gente começa a discutir, eu faço uma pesquisa, ele me sugere fontes, aí eu começo a ter algumas dúvidas, converso com ele, começamos uma pesquisa em conjunto de imagens, então é entre um dia, um dia e meio de conversas, mas não o tempo todo, ali nos intervalos que ele tem do trabalho. Ana, eu até vou fazer um shift desta pergunta, se não me importas, que é, nós estamos aqui a falar de alunos de doutoramento, são investigadores, mas eu tenho uma curiosidade no teu, é qual é a adesão de áreas? quem é que adere? São as ciências biológicas, são as ciências sociais, é o quê? Estamos a falar de quem? Júlio, estamos a falar, surpreendentemente, de uma grande variedade de áreas, temos desde as ciências biomédicas, passando pela área da psicologia, que tem tido uma grande adesão também, mas temos alunos de direito, temos alunos de engenharia, surpreendentemente, e aqui na universidade nós temos uma, uma grande panóplia de áreas, acabamos por abordar quase todas as áreas, e a representatividade tem sido fantástica. Da primeira para a segunda edição tivemos 35 candidatos na primeira, 41 na segunda, e tem havido uma grande, uma grande distribuição pelas, pelas várias áreas, o que é bom, porque muitas vezes nós temos alguma dificuldade em chegar a uma ou outra área, fundamentalmente quando a equipa que está por detrás da organização tem mais a familiaridade com alguma área, como acontece com outras atividades das quais faço parte, mas de facto aqui com a nossa tentativa de chegar a todos os centros de investigação, de chegar a todas as faculdades, temos conseguido chegar a todas as áreas do saber, o que depois traz aquela grande vantagem para os alunos, e a possibilidade, quer ao longo da formação, quer ao longo de todo o processo, poder interagir com o estudante de outras áreas, que muitas vezes não acontece nos doutoramentos, porque são muito fechados, e acabam por não ter esta facilidade ou possibilidade de comunicar com outros colegas e de até promover novos projetos. Muito obrigado, Ana. Manuel, eu vou roubar dois minutos para deixar todos responderem e abordarem o tema, lamento, mas vou. Marta, que está a seguir aqui na minha linha, por favor. Sim, a questão é que nós na reunião informal que fizemos inicialmente, convidámos não só comunicadores da faculdade, como qualquer pessoa que tivesse interesse pelo tema que fizesse, um investigador que fizesse comunicação, por exemplo, part-time para comunicar a sua investigação, e portanto, à partida, a comunidade, chamando-se comunicadores de ciências, tinha comunicadores, todos aqueles que estão nos centros de investigação a comunicar, como também investigadores interessados, e por vezes estudantes que são muito interessados e motivados para o tema. O que fizemos foi depois, ao alargar, alargar para qualquer pessoa de qualquer centro de investigação, de qualquer unidade de investigação no país, por exemplo, ou em qualquer local que se encontre, para participar nos encontros no diálogo, mas à partida da comunidade são investigadores e comunicadores, aliás, e investigadores interessados pela área. Flávia, Aline? Eu não sei se eu podia aproveitar esse tempo para responder a pergunta do Silvio Mendes. Eu já não tenho estado. muito rapidamente, ele pergunta como é que tem sido esse processo de identificação da divulgação, né? Assim, basicamente, as redes sociais do Labcom eram muito pouco movimentadas, esporadicamente movimentadas. Então, inicialmente, a nossa estratégia foi ampliar volume de publicações, para depois passar para uma etapa seguinte. Nessa primeira estratégia, a gente tinha que angariar, digamos assim, investigadores, né? E nós estamos conseguindo isso. Hoje, a gente já recebe comunicação, as pedidos de divulgação, pedidos de evento onde vão palestrar, onde estão organizando, e isso acaba nos ajudando na movimentação das redes. Uma etapa posterior, e que é um pouco mais difícil, é essa que talvez a Caroline já esteja, que é essa de chamar os investigadores para comunicarem junto com a gente, né? Não é só uma simples divulgação, é pensar a comunicação em conjunto. Acho que esse é o nosso próximo desafio, mas, por enquanto, Silvia, essa amplitude ainda é de quantidade de divulgação e de chamada à participação, para depois passarmos a uma etapa seguinte. Obrigada pela pergunta. Obrigado pela vossa participação. Eu não sei se as sondagens já têm resultados. Vou entregar isso ao Manuel, que não sei como é que como é que isso se obtém os resultados. Eu tenho aqui imensas perguntas para todas, confesso, mas também fazer uma que fosse ter as saudades, porque não dá tempo para fazer as perguntas e a curiosidade como fiquei, mas teremos a oportunidade de falar. Manuel, posso-te a palavra se houver resultados da sondagem? Sim, vamos aqui. Teve a haver problemas, eu não sei, ele desaparecia, depois aparecia isto da parte das sondagens. Pode ter sido na operação minha, posso confessar, eu também erro, porque às vezes engano-me que vou carregando em botões. Se a Marta me conseguir ajudar, também pode ser que isto funcione melhor. No entanto, os resultados vão ser guardados, vão ser automáticamente guardados e depois nós iremos partilhar isso. Pronto. Mas acho que não dá para ver resultados aqui. não estou a dizer errado. Votando, acho que dá para ver, mas podemos ver a seguir se quiseres. Está bem. Votando dá para ver. Ok. Eu confesso que não sei como, mas muito obrigado pela vossa participação, excelente trabalho, é bom ver a comunidade dinâmica desta maneira e vamos para as próximas sessões. Um abraço a todos e muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Olá a todos e a todas. Obrigado. Obrigado.